Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem nome e endereço certo. Tem Carol Beauty Center lá na Galeria Carrefour, na Ponta Negra, ali na Ponta Negra com o Dom Pedro. E tem Carol Beauty Center também lá do ladinho do iShopping São José. O telefone para contato é o 992-29-66-61. Um grande beijo para a Carol e um grande beijo para a Lani, que mandou para mim aquele kit dourado que eu adorei. Vou fazer uma foto ainda caprichada para poder botar no meu Insta, tá, Lani? Adorei. O cabelo fica todo cheiroso, além de ficar lindo. Olha só, gente. Sabe quem gosta de salão também? Terceira idade, o pessoal da melhor idade, aquela idade assim, que tu não tem mais preocupação com nada. Pelo menos a maioria deles é assim, né? Aí vai lá no salão, pinta o cabelo da cor que quer, porque ninguém mais deve satisfação para ninguém. Faz a maquiagem da cor que quer. Sabe por quê? A expectativa de vida do brasileiro aumentou e vai continuar aumentando ainda mais. E isso segundo a estimativa do IBGE, né? A população idosa deve triplicar até 2030. Tem mais 15 anos, 14 anos aí pela frente. A outra aqui vai estar com 40 e poucos, quase 50, se Deus quiser. E vai além, porque a gente tem que torcer para ficar bem velhinho mesmo, com qualidade de vida. Qualidade de vida como essa que a gente vai mostrar agora. Roda o BT pra mim. Dançar, dançar, dançar. Esta é a rotina da dona Lúcia há sete anos. E põe a fôlego nisso. Se tivesse mais, mais fariam. Se é para entrar no ritmo, aos 61 anos a dona Elisabeth não fica para trás não. Quando a gente vai adquirindo uma certa idade, precisa-se fazer uma atividade. Porque os ossos já não são os mesmos, né? Dona Francisca também não para. O que tocar, ela dança. Dia de sexta-feira, venho de manhã, sombra às sete horas da noite, depois que termina a tarde dançante. Se dançar é bom, imagina pedalar todos os dias com todo esse gás aí, aos 78 anos. Quando eu vim aqui, eu era depressiva, eu tinha nervoso, só queria estar trancada dentro de casa. Minha filha me trouxe aí, eu estou ótima. Daqui pra frente eu estou cada vez melhor. Tem muito idoso movimentando o corpo e a mente. Meu pai é santa, é pegando os rostos. Este grupo dá um show no teatro. Você pensa que meu coração é de papel. Com essas atividades, a todo momento nós estamos movimentando a memória, que é muito importante. Decorar texto, muitas das vezes um esquece, a gente toma a iniciativa de improvisar na hora. E aqui nós não levamos a consideração um fator assim idade. Nós somos, apesar de idosos e envelhecentes, nós somos totalmente ativos. Eles querem mais qualidade de vida, mesmo depois dos 60. E daqui pra frente, isso vai ser cada vez mais comum. Uma pesquisa do IBGE apontou que a população idosa do Brasil vai triplicar até 2050. Passará de 19 milhões para 66 milhões de pessoas. Quase 30% da população do país. Que a conquista do envelhecimento é uma conquista que o povo brasileiro e o povo do Amazonas já conquistou. Então a gente está envelhecendo, nós somos uma população que estamos envelhecendo. Então precisamos envelhecer com qualidade. A pesquisa também apontou que a taxa de natalidade vai cair. Os efeitos do aumento da expectativa de vida com a redução da taxa de fecundidade vão começar a aparecer. De acordo com a pesquisa do IBGE, a virada do perfil da população acontecerá em 2030. Mas quais serão os efeitos da mudança do perfil etário da população? Claramente que do ponto de vista das políticas públicas, será necessário ampliar o raio de ação do Estado e da qualidade de vida para que essa população idosa realmente consiga se manter com qualidade de vida e se manter com seus ganhos e seus direitos assegurados pelo Estado. O governo federal se diz preocupado com o envelhecimento da população. Teme não conseguir pagar a aposentadoria dos idosos. Mas para os cientistas políticos, não é só a Previdência que vai ficar em risco, não. Infelizmente nós não estamos preparados. Nós ainda temos muitas deficiências no que diz respeito ao atendimento, principalmente à qualidade da saúde, educação, a mesma qualidade de transporte público que dê acesso a essa população, que precisa de cuidados diferentes, precisa de uma atenção diferente. Então, infelizmente, nós não temos esse cenário hoje. E enquanto as mudanças não chegam de vez, os idosos de hoje vão continuar assim, firmes e fortes, até quando mesmo Dona Maria de Lourdes. Até quando Deus me chamar. E a gente espera que demore bastante, né, Dona Maria de Lourdes? Se Deus quiser. Agora, gente, fica todo mundo me chamando de neurótica, fico preocupada com a minha comida e tudo. Vou lá, faço atividade física, acordo 5 horas da manhã, nem cunha que o diga, meu Deus. É lá para casa 5 horas da manhã e eu 4 e 20, 4 e 40 de pé para poder fazer atividade física. Sabe o que é o melhor de emagrecer, de envelhecer, para ser mais exata? O melhor de envelhecer é você conseguir envelhecer, ficar bem velha, mas cuidando de você, cuidando do seu corpo, da sua higiene. Não tem coisa pior do que você depender dos outros para qualquer coisa. Como diz Ivan Nascimento, olha, beijando na boca, namorando. Ele disse uma outra palavra que eu não posso dizer por causa do horário, mas você que está aí do outro lado já entendeu, porque isso aqui tudo namora, viu, minha gente? Ninguém aqui está no caritó, não. Ninguém aqui está celibatário, não. Está todo mundo aqui namorando, porque namoro não tem idade. Nerto César Pereira Martins, estão só de olho em ti, ó. Aí o outro vai lá para casa, dar canal de filme, que tem indecência para o meu pai. Eu falei para não fazer isso, porque o meu pai não tem que ficar vendo indecência, e ele ainda fica querendo. Olha, e aí, menino, tu pensa que ele faz isso? Ele tem namorada. Porque a mamãe não escute, meu Deus, esse programa. Porque apesar de eles terem separados, ela morre de ciúme dele. Ela morre de ciúme. 12 horas e 18 minutos. E eu vou te dar uma dica agora para você que está com aquela perna, olha, cansada, está já com a idade, né? Já está com a idade avançada, está com a perna cansada, não tem nem idade para ter a perna cansada. Vem aqui comigo, vem. Olha só, povo, você que trabalha o dia todo em pé, está com a perna cansada, trabalha no comércio, preste atenção. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varízes e hemorroidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme age profundamente na causa da dor, e por isso alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço provocados nas pernas pelas varizes. Veja o depoimento de quem usa Varicel. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje, não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Com o Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e o cansaço das pernas. Varicel Creme para varizes vem nas versões. Pele normal, esse vermelhinho aqui, e extra seca, esse douradinho aqui. E conheça também as outras apresentações de Varicel. Tem Varicel Creme para as estrias? Aham! Varicel Creme para pele do diabético, que tem que ter todo aquele cuidado para não fazer feridinha, né? Está aqui, olha. E Varicel Creme para celulite, o queridinho da mulherada. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade, Dive com Farma. E Dive com Farma, você já sabe que pode confiar, não dorme no ponto não, e quando você for até a farmácia, compre Dive com Farma. Olha só, gente, 12 horas e 20 minutos, é isso, diretor? Corrige aqui para mim, que eu não estou chegando direito ali. 12h20. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, só precisa sirene, que agora eu vou trazer uma notícia para você. Um homem invadiu uma casa no centro da capital, foi agredido pelos moradores da área e morreu no hospital. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio, é contigo. É isso mesmo, o crime foi neste beco que fica no fim da Avenida Tapajós, no centro da capital. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, identificado até o momento apenas como Márcio, tentou invadir a casa de um dos moradores aqui da área e o homem reagiu junto com outros moradores aqui da comunidade e agrediram o suspeito. Ele ainda chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde ainda passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, os moradores já conheciam o suspeito aqui da área, porém, ele ainda não foi identificado no Instituto Médico Legal. Aqui no local, os moradores preferiram não comentar sobre o caso, mas segundo informações de alguns populares, o homem teria alegado antes de morrer que ele teria ido até a casa pegar um celular. O caso ainda deve ser acompanhado também pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sabe, gente, o Cristiano Laurel fez até o cálculo para mim lá de até 2030, eu vou estar com 51 anos, porque até então eu não tinha conseguido fechar essa conta, né? Eu estou com 37 anos agora, eu tenho vergonha de dizer, não porque o pessoal que me conhece já tem 20 anos de televisão, já dá para saber quanto tempo eu tenho de idade. E eu já estou num momento da vida que eu não estou muito ligando para o que acham de mim, nem nada disso, não. Então, se eu tenho uma opinião, eu vou ficar com a minha opinião até o final. E a minha opinião é a seguinte, mesmo que você roube, mesmo que você leve as coisas dos outros, essa pessoa não tem que ter a pena de morte. Porque foi isso que aconteceu aqui. Porque você que chutou esse homem, você que agrediu esse homem, você que mora ali no centro da cidade, bateu na cabeça dele, você tem um pedaço da culpa da morte desse homem nas suas costas. Eu não quero saber se ele estava roubando, quantos crimes ele cometeu, infelizmente ele morreu. E aí, adianta a gente questionar agora? Ah, ele teve o que mereceu, não é isso que os certos vão dizer? Aquele pessoal que não tem pecado, que deu o primeiro chute, vai dizer isso. Ele teve, foi o que ele mereceu. Eu estava cansado dele roubar as coisas que ele tem de casa, né? Diria mais não, diria mais não. O diretor está aqui no meu ouvido dizendo, eu diria e ainda era capaz de... Não, não acredito nisso não, Ivanildo. A essa altura do campeonato, eu não acredito não. Aí eu questiono qual é o crime que é mais grave, o roubo ou a pena de morte, o assassínio, o homicídio ou o roubo de um celular. Para essas pessoas que fizeram a justiça com as próprias mãos aqui desse centro da cidade, desse local onde o Juscelio Baiva foi, trouxe para a gente as informações, o que é pior, o que é pior é o roubo do celular. Porque matar pode, né, gente? Matar pode, não pode? Pode matar de tanto dar porrada numa pessoa dessa? Não é? Não, a solução não é matar ladrão, a solução é dar educação, da saúde, dar oportunidade. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.